Olá pessoal, meu nome é Márcia, sou professora de língua inglesa, tenho cabelos castanhos curtos, olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta do projeto para Enem, casaco preto e calças jeans. Bom, hoje a nossa aula é sobre as if clauses, nós estamos na aula 7, vamos falar um pouquinho das condicionais em língua inglesa. Nós temos então 4 condicionais e nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma, nós temos a zero condicional, a primeira condicional, a segunda condicional e a terceira condicional. Eu começo então a aula com a seguinte frase, se eu fosse você. Aqui eu trago para vocês então a imagem do filme se eu fosse você, vocês já devem ter assistido esse filme, esse filme é exatamente a probabilidade de alguma coisa acontecer, é o que nós vamos falar. Em inglês nós dizemos, if I were you, e se eu fosse você? Ok? Vamos lá então. Em relação às if clauses, o que é que nós temos aqui? As if clauses, elas são orações condicionais, ou seja, elas estabelecem uma condição para que algo aconteça. Vocês vão observar que nessas condicionais condicionais aqui, eu posso tanto falar de planos futuros, como eu posso falar de situações prováveis e improváveis, eu posso também falar de escolhas que foram feitas no passado, e eu também preciso entender que as minhas condicionais, elas começam da zero, ou seja, quanto maior o número da minha condicional, quanto maior a distância que eu tenho do zero, zero condicional, primeira condicional, segunda condicional e terceira condicional, mais distante vai ficando a probabilidade de alguma coisa acontecer. Então, a partir da zero, a minha probabilidade de algo acontecer é muito maior do que lá na terceira condicional, ok? As condicionais, elas são formadas, então, por duas orações. Que orações são essas? Eu chamo de condicional, a if clause, ou então de main clause, que é a minha oração principal. Vocês vão ver daqui a pouquinho que eu tanto posso ter a if clause no início, como eu posso ter a if clause depois da main clause. Então, tudo isso vai depender da minha estrutura, da estrutura que eu tenho da minha oração, tá? Ou das minhas orações, melhor dizendo. Normalmente, as if clauses, elas são separadas por vírgulas, tá? Então, já já vocês vão perceber isso com maior visibilidade. Vamos falar, então, da zero condicional. O que que é a zero condicional? Como eu disse antes, quanto mais longe do zero, menor a probabilidade de acontecer. Quanto mais próximo do zero, maior a probabilidade. Vamos ver, então. A zero condicional, ou zero condicional, que a gente chama, ela trata de fatos que ocorrem com determinada frequência. Nessa zero condicional, eu uso sempre o presente simples. Vamos lembrar os verbos? Aula 5, lembram? Olha lá, na aula 5, nós falamos sobre os modos e os tempos verbais. Lembram que nós falamos do simple present? O que que é o simple present? Ações presentes. Posso falar de ações futuras com simple present, lembram? Pois então, olha só. Aqui, eu emprego a zero condicional pra quê? Pra dar ordens, eu posso empregar pra expressar verdades universais, certo? Então, na zero condicional, eu sempre vou ter presente, tanto na primeira, na main clause, quanto na if clause, na segunda oração. Lembram que elas podem mudar de lugar, né? Pode estar a if na frente ou a if no final, ok? Bom, vamos ver um exemplo, então, aqui da zero condicional. Como é que eu vejo que esse meu texto está na zero condicional? Assim, eu tenho aqui, vocês podem ver que tudo é condição, ó. If children, if, 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 estão vendo? If, aqui já mostra que estabelece uma condição, certo? Muito bem. Então, agora aqui, ó. Eu tenho dois verbos, eu preciso, já que está estabelecendo uma condição, eu sei que vai ter verbo, ok? Então, vamos lá. Eu tenho o verbo leave e eu tenho o verbo learn. Como é que eu sei que está na zero condicional? Os dois estão no presente. Simples assim, né? Os dois estando no presente, eu sei que eu tenho ou uma ordem ou uma verdade universal. Eu preciso ler o texto pra poder entender a minha questão? De início, não. Eu vou primeiro para a questão. O que é que diz a minha questão? Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças... Bom, eu quero as diferentes formas de educar as crianças. Vamos confirmar o quê? Eu tenho, observem aqui, em todas elas o mesmo verbo, o verbo leave, que eu sei que é o verbo viver, ou o verbo morar. Em todas elas eu tenho o verbo learn, que eu sei que é o verbo aprender. Então, gente, eu não preciso fazer uma tradução, passar um tempo, gastar um tempo aqui nesse texto. Eu simplesmente posso entender, ó, eu tenho o verbo leave, tá no presente. É uma condição, é uma baita de uma probabilidade que alguma coisa aconteça, certo? Então, eu posso dizer que as crianças temem? Não, se eu tenho o verbo morar ou viver. E se eu tenho o verbo aprender, eu vou procurar por eles nas minhas questões. Então, quais opções que eu tenho? Temem quem as amedronta? Não, não. Aprendem com quem vivem? Opa, aprendem, né? Se eu tenho o verbo learn, que é o aprender, e se eu tenho o verbo leave, que é o verbo viver, né? Então, aprendem com quem vivem. Fácil, né? Viram que eu não precisei fazer a leitura do texto? Viram que esse meu texto todo está numa condicional que me mostra uma verdade universal? Fácil, muito simples. Vamos adiante, então. Vamos começar a diminuir a nossa probabilidade de alguma coisa acontecer. Lá na zero, a probabilidade era maior. Aqui, vai ficando cada vez menor, ok? Vamos lá. A first conditional, ou primeira condicional. O que a first conditional tem de diferente da zero? Enquanto que na zero eu tinha uma verdade universal, ou uma probabilidade muito grande de alguma coisa acontecer? Na first eu já tenho possibilidades. Olha aqui, indica possibilidade futura, ou ação futura provável. Pode acontecer? Pode. Tem uma probabilidade menor da zero, mas muito maior das outras condicionais. Lembra? Quanto mais longe do zero, menor a probabilidade. Aqui a probabilidade é maior. Então, a minha, a diferença agora, é que lá na zero eu tinha as duas clauses, né? A main e a if. Eu tinha as duas com o presente simples. Agora, eu não tenho mais. Agora, a minha if clause, ela está no presente, ela continua no presente, porque é uma probabilidade ainda boa de acontecer. Porém, a minha main clause, que é a minha segunda, ela está no futuro simples. E aí, eu vou retomar um pouquinho dos verbos com vocês. Lembram lá, quando nós trabalhamos na aula 5, os verbos no futuro? O will e o to be going to? Pois então, o will, lembram que eu falei para vocês que ele trazia uma probabilidade que ele não era um futuro certo? E que o to be going to era um futuro mais certo, mas ele também era provável? Olha eles aqui. Eles aqui estão estabelecendo a probabilidade. Ok? Vamos lá. A minha if clause, então, relembrando a minha primeira oração, ela vai ter presente. E a minha main clause, a minha segunda oração, ela vai estar no futuro, ou com o will, ou com o to be going to. Olha o exemplo aqui do agar. O agar, o amiguinho do agar ali, me lembro o nome dele agora, ele diz assim. Agar, if you don't change your lifestyle, I won't be your doctor much longer. Oh, if you don't change. Lembram que a negativa do presente simples eu uso do ou das? Para fazer a negativa eu tenho que colocar o not, é o auxiliar, lembram disso? Então, olha o don't aparecendo aqui. O meu verbo está no presente? O meu verbo está no presente? If you don't change your lifestyle, I won't. Esse won't é o will mais o not. Ou seja, a negativa do will. Certo? E aqui, como é que eu sei que eu tenho uma primeira condicional? Presente simples, futuro, o will, probabilidade. Viu? Então, continuando. Mais uma tirinha. Agora essa tirinha do Calvin. O que o Calvin diz para a mãe? Olha aqui, no terceiro quadrinho. Ele fala assim, ó. If anything does, olha o does. O does é presente simples também. If anything does, I am going to be ready for it. Eu vou estar preparado. Ou eu estarei preparado. Que seria o nosso futuro aqui no português. Ok? Primeira condicional de novo, ó. Does, presente simples. Am going to, que é o futuro. I am going to be. Ok? Então, as minhas duas tirinhas estão na primeira condicional. Ok? Vamos, então, a um exemplo. De uma prova. Essa prova não é do Enem. É uma prova da Universidade Federal do Ceará. E nessa prova, eu vou mostrar para vocês o quanto nós não precisamos, novamente, nos remeter direto ao texto. Nós precisamos prestar atenção. Uma das coisas mais importantes na hora de fazer uma prova de língua inglesa, além da gente estudar, além da gente saber o conteúdo, é saber que em determinados momentos, a minha pergunta, ela já me leva a minha resposta. Eu não necessito adentrar no texto. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Às vezes, a gente perde um tempão lendo o texto e não há necessidade. Se eu não lesse o texto, se eu fosse direto para a pergunta, eu já responderia. Claro que não é sempre assim. Mas, boa parte das vezes, a gente consegue responder apenas com a questão. Ok? Então, olha só. Essa aqui é um exemplo. Assim como aquela outra que a gente tinha visto antes. O texto, o exercício aqui, desculpa. O exercício, ele quer a relação entre as frases. Gente, se ele quer a relação entre as frases, o texto aqui, para mim, ele está só de enfeite. Porque eu não estou precisando dele para fazer uma interpretação. Eu estou precisando da relação entre uma frase e outra. Como é que eu vou saber a relação? Eu preciso fazer uma tradução literal dela? Não. Eu preciso pensar. Olha só. Se eu sei que ela começou com o if, eu já sei que ela está estabelecendo uma condição. É muito fácil, é muito simples. Eu posso ter alguma outra forma de enxergar isso? Posso. Eu posso ir para os verbos? Olha só. If this dental dream becomes... Olha o becomes aqui. O verbo tornar-se. O verbo tornar-se, ele está no presente simples. Vamos procurar na outra classe que verbo eu tenho? Que tempo? Olha o will aqui. Então, eu sei que eu tenho uma condição. Por que eu sei que eu tenho uma condição? Porque eu tenho um will, eu tenho um verbo no presente, eu tenho um if aqui na frente. Viram? Tudo está me levando à primeira condicional. E no momento que me leva à primeira condicional, me leva a entender que eu tenho uma condição, uma probabilidade de alguma coisa acontecer. Viu como é simples? Muito fácil. Vamos adiante. Aqui, eu não trago a questão toda para vocês do Enem, tá? Porque ela era de um outro tema. Mas eu trago para vocês visualizarem as if clauses aqui dentro. Eu tenho aqui, eu tenho o if we take just one of these things. Então, se nós pegarmos algumas dessas coisas, olha o if aqui, tá? Ó, take, give, né? O can, aqui eu mostro para vocês que eu tenho uma zero. Por que eu sei que eu tenho uma zero condicional aqui? Porque os meus verbos estão todos no presente, ó. Take, give, né? O verbo pegar, o verbo dar. O feed, que é o verbo alimentar. O can, que é o verbo que me mostra a possibilidade de alguma coisa acontecer. Então, todos os meus verbos, ó. O live, não, aqui é live, não é live. Todos os meus verbos, eles trazem para mim a ideia de presente. Então, se eles me trazem a ideia de presente, eu sei que eu tenho zero condicional. Fácil, né? E aqui, eu tenho uma primeira condicional. Como é que eu sei, ó. Share, o verbo compartilhar, né? E o will aqui, ó o futuro. Tá? Então, ó, primeira condicional. Eu tenho um if na frente, eu tenho o verbo no presente simples e eu tenho o will. Ok? Vamos adiante. Vamos, então, falar agora da segunda condicional. Lembrando, zero condicional, probabilidade muito maior de acontecer. Primeira condicional está diminuindo a minha probabilidade. E agora, na segunda, o que que acontece? Menor ainda a probabilidade de algo acontecer. Até chegar lá na terceira, que a probabilidade ainda é menor. Na segunda, o que que eu tenho? Eu tenho a indicação de situações pouco prováveis, né? Elas não são muito prováveis. Até elas podem ser irreais, né? Simplesmente na segunda condicional e na terceira, que vão chegando mais longe da zero. A probabilidade é muito menor. Bem, bem, bem remota das coisas acontecerem. Então, olha o que nós temos aqui. A primeira, a minha primeira oração, a minha if clause, ela vai estar no passado. Ó, já começou a diminuir a probabilidade. Já está lá para o passado, né? A minha segunda, ela vai apresentar um modal. Lembram dos modais? Os modais são aquelas palavras, assim como o will, que o will também é uma palavra que modifica. O modal, ele modifica. Ele modifica o quê? O verbo que vem depois. Então, eu tenho aqui, ó, o modal que modifica o meu verbo no presente simples. Então, ele pode me trazer uma possibilidade. Ele pode me trazer um conselho. Ele pode me trazer uma probabilidade bem remota, tá? Isso tudo vai depender do modal que eu tenho na frente. Apresentou um modal. Apresentou um verbo no passado. E apresentou um presente simples, segunda condicional. Probabilidade menor das coisas acontecerem do que lá na zero. Ok? Então, olha o exemplo de novo do H. Se você não fosse um viking rider, o que você estaria fazendo? Ó, se você não fosse um lutador viking, né? O que você seria? Ó, é uma probabilidade remota? Sim, é uma probabilidade remota. Por quê? Porque, provavelmente, para eles não existia outra coisa a não ser ser um viking. Ser um batalhador, um lutador de viking, né? Aí, ele diz assim, ó. I would be a mirror cleaner. Eu ia ser um limpador de espelhos. That's a job I could really see myself doing. Que é um trabalho que eu poderia ver a mim mesmo fazendo. Interessante, né? Então, aqui eu sei que eu tenho uma probabilidade bem remota das coisas acontecerem. Tudo bem até aí? Fácil, né? Zero condicional, probabilidade de acontecer. Primeira condicional, diminui a probabilidade, mas ainda. Segunda condicional, menor a probabilidade. Vamos lá? Terceira condicional. E aqui, nós chegamos naquela condição de que é muito, muito, muito menos provável que alguma coisa aconteça. Sabe aquela ideia, assim, ó? De quando eu digo para vocês, ai, se eu tivesse jogado na loteria, eu poderia ter ganhado esse prêmio. Só que eu não joguei, né? Eu me arrependo de não ter feito isso. Então, é essa a ideia da terceira condicional. A ideia da terceira condicional é de algo que não aconteceu no passado, porque eu não fiz acontecer. E, por isso, eu estou expressando arrependimento. Puxa, se eu tivesse jogado na loteria, eu teria ganhado o prêmio. Ou eu poderia ter ganhado o prêmio. Ou eu estaria na final, né? Se eu tivesse participado do campeonato, eu poderia estar na final. É uma probabilidade, né? Mas, muito remota. E eu estou mostrando o meu arrependimento de não ter feito aquilo ali. Ok? As minhas clauses, então. Eu tenho a minha primeira, a minha IF clause, a minha primeira oração, então. Ela tem o had e mais o passado perfeito. Lembram do passado perfeito? Lembram lá, quando eu falei para vocês na aula 6, sobre os verbos nos tempos perfeitos? Lembram da terceira coluna da lista de verbos? Aquela que vocês já deram, fizeram um download lá no computador e já baixaram aquela tabelinha? Pois então, ela aparece aqui de novo. Vocês estão vendo que dentro da língua inglesa, muitas coisas voltam. Os tempos verbais, então, eles permeiam praticamente todos os nossos textos, né? Eles estão por tudo. Tá? Então, a gente precisa muito entender os tempos verbais. Entender a ideia que eles querem passar. Tá? Se vocês não lembram alguma coisa, retome a aula 5, retome a aula 6, que isso é importante. Olha lá. Na minha primeira oração, então, na minha IF clause, eu tenho o had mais o passado perfeito. E na minha segunda oração, eu tenho um modal novamente, mais o have e mais o passado perfeito. Olha os exemplos. Se eu tivesse visto ela, ou tivesse a visto dentro da língua portuguesa, nós falamos assim, eu teria ligado, I would have told her, eu teria dito para ela que você ligou. Se eu tivesse estudado, eu passaria no teste. Se eu tivesse estudado, eu passaria no teste. Não estudei, não passei, estou demonstrando arrependimento. Se a Lucy não tivesse se mudado para uma outra cidade, nós seríamos amigos. Vamos praticar, então? Aqui, nós temos um poema curtinho da Emily Dickinson. Vocês já devem conhecer, já devem ter visto falar da Emily Dickinson. Aqui, ela traz para nós a primeira condicional. Como é que eu sei? Eu tenho um if, eu tenho um verbo no presente e eu tenho o shall. O shall é o parente do will. Ele é bem próximo, mas ele é mais assim, usado num inglês britânico ou num inglês mais polite, que a gente chama mais educado. A Emily Dickinson foi uma poeta norte-americana que viveu no século XIX. No poema acima, ela usa a primeira condicional para expressar o quê? Para expressar uma possibilidade real. Eu não preciso ler o texto. Eu sei que lá, na minha primeira condicional, eu tenho uma possibilidade real. Não preciso ler o texto. É bem simples essa questão. A próxima. Eu preciso prestar atenção no segundo quadrinho. Lembra que eu falei para vocês lá no início, que às vezes volta, que às vezes eu tenho a inversão, eu tenho a if clause depois da vírgula e a main clause antes? Aqui é um exemplo. How would they transfer control to you if they had trouble? Como é que eles vão transferir o controle para vocês, para você, né? Se eles tiverem problema. Tá? O que que me mostra aqui? Uma situação provável. Aqui mais um exemplo de uma música, agora da Adele, né? Que também me traz uma condicional. Ó, if after all these years you would like. Ó, segunda condicional, né? E aqui a pergunta, a nossa questão, que diz assim. Com mais de 100 milhões de discos vendidos, a cantora Adele está entre as recordistas de venda do mundo. Sua música Hello tornou-se a primeira a vender mais de um milhão de cópias digitais na primeira semana de vendas. Pelo trecho da letra reproduzida acima, percebe-se que o eu lírico. Aqui sim, eu preciso voltar no texto e ver que ele estabelece uma condição não muito provável. E aí eu preciso traduzir um pouquinho, olha lá. I was wondering, estava pensando, if after all these years, e depois de todos esses anos, you would like to meet. Você gostaria de se encontrar. E então, ali, eu tenho a necessidade que ela sente que deveria ter superado algumas coisas com o tempo, mas que ela não superou. Ok? Então, era isso por hoje, pessoal. Muito obrigada. See you. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye. Partiu passado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto